Bom, primeiro eu queria uma reação de vocês um pouco, eu queria que vocês falassem em uns 3 a 5 minutos um pouco, o que vocês... A gente vai falar mais da parte de trabalho, acho que a gente vai poupar vocês de falar sobre morte por enquanto. Mas eu queria que vocês falassem um pouco, olhando, já eram questões que preocupavam vocês, são questões que estão na cabeça, eu queria que vocês conheçassem mais o que mais chamou a atenção de vocês no filme e nas informações que ele traz, nos debates que ele traz. Pode começar. Olá a todas e todos, nosso abraço fraterno. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar algumas ideias acerca deste instigante documentário. Acredito que ele espeta questões cruciais acerca da vida, evidentemente, do trabalho, e obviamente da morte. Assistindo o filme, passaram duas palavras pela minha cabeça que quero aqui expressar. Primeiro, um pouco, o paradoxo, porque em várias passagens do filme eles destacam que a solução, a resolução, está na política. A política como a oportunidade, de alguma forma, encontrar um equilíbrio entre o avanço tecnológico e seus efeitos, mas também o descompasso em relação à escassez de empregos. Então, esse paradoxo da política, parece ser importante mencionar, especialmente quando nós estamos assistindo a esse filme aqui no Brasil, São Paulo, e a política tão desacreditada, tão limitada, eu diria assim, aqui no nosso país, diante de questões na fronteira do conhecimento que estão sendo apresentadas aqui, não estão muito distantes. Então, resgatar a política é absolutamente fundamental para pensar no futuro, o futuro que não está lá nos Estados Unidos, o futuro está aqui também, entre nós. Então, o paradoxo da política, eu diria assim, é a primeira palavra que me passou a cabeça assistindo esse instigante documentário. Segundo, um pouco das contradições, as contradições deste mundo em que você tem, na verdade, oportunidades que são tratadas pelo documentário, são descritas de uma maneira, assim, também, diria assim, até equilibrada, do ponto de vista de visões distintas que ele apresenta, mas contradições, na verdade, que eu também não vi um pouco no filme, as contradições do ponto de vista de entender que a determinação do avanço tecnológico, ele, na verdade, é uma determinação associada às exigências da competição. Não senti isso ali presente, pode ser que, vendo pela primeira vez, tenha estado em algum momento, eu não tenha percebido, mas é a competição que gera, na verdade, essa exigência de avanços tecnológicos, de produzir mais com menos, mas, ao mesmo tempo, essa competição de produzir mais com o mesmo permite, na verdade, ganhos de produtividade fantásticos e que justifica essa profunda desigualdade que nós estamos verificando, que é justamente, por exemplo, se nós olharmos a primeira revolução, entre 1750 e 1820, da introdução do piar mecânico, substituindo as antigas rocas de produção, que permitiam que o Império Hindu fosse o império mais rico do ponto de vista da produção de roupas, vestimentas, tudo isso feito à mão, em grande quantidade de pessoas, e a Inglaterra, um país de 40 milhões de habitantes, pela introdução das antigas rocas, do tearo mecânico, vai facilitar e produzir em grandes escalas. Então, o excesso de mão de obra frente a essas exigências da inovação tecnológica vai ser, de alguma forma, solucionado pelo movimento migratório. As pessoas que vão sair de parte da Europa que se industrializa, se deslocam para outras regiões, sobretudo aqui na América, mas não somente, a Austrália também, e assim por diante. A segunda revolução tecnológica, do final do século XIX, início do século XX, quando então a introdução da energia elétrica, do motor a combustão, entre outras novidades, também gera um excesso de mão de obra, vamos dizer assim, um desemprego cavalário. E esse desemprego, de alguma forma, vai ser resolvido, não pelo setor privado, mas, sobretudo, pelo Estado, pelas regulações, o Estado de bem-estar social, que vai permitir, de um lado, distribuindo melhor a renda, através da arrecadação, constituindo um fundo público, que vai possibilitar, então, as pessoas, ao invés de entrar no mercado de trabalho aos 5, 6 anos de idade, vão entrar no mercado de trabalho depois dos 14 anos, e, de um certo tempo, depois saem do mercado de trabalho, vão ter aposentadoria, assim por diante, redução da jornada de trabalho, a introdução das férias, feriados, etc. Tudo isso reduz o tempo de trabalho, e, ao mesmo tempo, esse Estado quase inexistente, um Estado mínimo, até o início do século XX, se transforma em um Estado de bem-estar social, um Estado que vai oferecer educação, saúde, entre outros serviços, e que vai empregar uma parcela significativa da população. O Estado que empregava 5, 6% da população vai empregar, nos Estados Unidos, 16%, se for só hoje, a população civil, mas, se colocar o militar, vai a 21%. Países europeus chegam a um terço dos ocupados vão estar no Estado, os países escandinavos chegam a metade dos ocupados que estão no Estado. Então, houve momentos anteriores de inovação tecnológica que se encontrou, pela política, uma solução que não resultasse justamente nesse profundo desigualdade que temos hoje. Então, a contradição e o paradoxo é que me destacou ao assistir a esse documentário. Obrigado, obrigado, Márcio. É sempre bom ter o perfil histórico. Que o começo do filme passa, dá três minutos para como chegamos até aqui da pedra lascada à internet, é bom ter todos esses... fazer um panorama sobre as outras evoluções. André, eu queria que você falasse um pouco qual foi a sua reação, e se você vê isso realmente acontecendo, se acha que toda essa questão é iminente, e se é diferente das outras evoluções que o Márcio colocou. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite, a alegria estar aqui junto com o Márcio, com o Rui, com todos vocês, compartilhar e trocar nossas ideias aqui sobre isso. Minha primeira reação, é a segunda vez que eu vi isso. Quando fui convidado pelo Ecofalante, ele passou pelo vídeo, assisti pelo vídeo, e a minha primeira reação, não sei de vocês primeiros que estão vendo isso inicialmente agora, foi de surpresa e um pouco de... até me deu um medo, um friozinho na barriga mesmo, de tantas questões que aparecem. Meu Deus, será que estamos indo para esse mundo mesmo? Mas agora, vindo a segunda vez, eu tive a sensação de olhar muito mais isso, como temos um conjunto de oportunidades aqui, que estão abertas para nós, a humanidade, e até para nós, Brasil, a gente vai chegar lá, sobre isso. Eu vou me ater mais na discussão de mudanças tecnológicas, onde eu vejo mais oportunidade. Essa de viver para sempre mortalidade, isso, de fato, me deixa ainda muito angustiado. Então, a gente conversa isso um pouco mais para frente. Mas, em relação às mudanças tecnológicas, de fato, talvez seja uma trivialidade falar das mudanças tecnológicas que ocorreram ao longo da história. E, segundo a trivialidade, sim, mudanças tecnológicas, a criação humana é fruto da criação humana, da interação humana, das necessidades humanas, seja lá o que for. Eu acho que, nessa pegada, digamos assim, de oportunidades, vejo mudanças tecnológicas, tem imediatamente ganhadores e perdedores, em qualquer época da humanidade, por várias razões. Mas vou dar uma mais bem direta, que se a gente pensar que nós somos, de um lado, trabalhadores, e que obtemos nossa renda através do tempo que gastamos, aquele tempo de subsistência que foi falado aqui, nós trabalhamos em troca de uma renda, e, com essa renda, a gente vai comprar bens e serviços. Então, o que nos dá comando sobre o que foi produzido por todas as pessoas é a renda que a gente obteve através daquele tempo que a gente gastou no trabalho. Então, por um lado, os perdedores das mudanças tecnológicas são diretos, como a gente pode apontar com o dedo. São aqueles que perdem aquelas ocupações que já não fazem mais sentido existir devido às novas tecnologias. Eu digo que não fazem mais sentido do ponto de vista tecnológico. Claro que, do ponto de vista político, social, nós podemos escolher se essas ocupações querem existir ou não. O exemplo foi dado por você mesmo. Frentista, etc., etc., etc. Eu vou voltar a isso depois, lá na frente. Mas tem um outro ganho, que é que novas ocupações surgem. Novos postos de trabalho são criados. E as pessoas que ocupam esses novos postos de trabalho podem estar melhor do que na situação anterior. Essas pessoas claramente ganham. É o exemplo que você deu de criar um app, ou fazer os que hoje trabalham na internet, etc., etc. Então, esses são os ganhadores diretos. Além disso, tem um ganho, que é um ganho difuso, espalhado, que é difícil a gente apontar quem está ganhando. Hoje, todo mundo tem iPhone, todo mundo tem aplicativos, todo mundo se conecta mais rapidamente. Tem uma série de bens e serviços que já existiam e passam a ser mais baratos e mais acessíveis, bem como novos bens e novos serviços que passam a existir. E esse é um ganho difuso para todos. E que é difícil fazer a conta. No frigir dos ovos, estamos melhor ou estamos pior? Aí vem uma questão até quase que imoral a gente fazer a conta. Quem ganhou, quem perdeu, como é que tudo, no final, ficou melhor ou pior para todos. Claro que, num momento de transição, a gente sabe quem ganha, sabe quem perde, e tem esses ganhos difusos para isso, de bens mais baratos ou novos bens existindo. Eu vou dar alguns fatos que são bastante curiosos e sintomáticos a isso. Se vocês olharem, tem um estudo relativamente recente que computa o crescimento da renda em termos proporcionais, em termos virtuais, das pessoas no mundo, classificando as pessoas no mundo entre os mais pobres e os mais ricos. E o que aconteceu entre 1988 e 2008? Os muito, muito pobres tiveram um pequeno acréscimo de renda. Lembre o período, 1988 a 2008. Ali, mais para baixo da distribuição, os relativamente mais pobres, e no meio para baixo da distribuição, tiveram ganhos altíssimos de renda, em torno de 65% em termos reais no período. E, da meiuca da distribuição para frente, praticamente estagnado. E os top 5, 1%, tiveram um crescimento de renda estrondoso. Então, pensem em uma imagem de um elefante em termos de crescimento de renda. Sobe, fica assim, aí desce com a cara e sobe com a tromba do elefante. Está certo? Essa é a mudança de renda no mundo de 1988 a 2008. Pergunta para vocês. Onde é que estão os eleitores de Trump nos estados ali no norte dos Estados Unidos? Estão nesses que não cresceram a renda. Onde é que estão os que cresceram a renda um pouquinho mais para trás? Claro que em termos proporcionais. Na China, na Índia. E onde é que estão os na trombinha do elefante? Aí vocês já imaginam todos os Bill Gates da vida, etc., etc., até que foi falado aqui. O que eu quero dizer com isso? Quem são esses que não tiveram a renda, que não cresceu nos últimos 20 anos? E que são os eleitores, por exemplo, do Trump? São aqueles que tiveram seus trabalhos substituídos pela tecnologia. Que trabalho é esse? É o trabalho da robotização. As tecnologias hoje, robotização principalmente, eles passaram a eliminar aquelas ocupações que exigem trabalhos repetitivos. Trabalhos que podem ser aprendidos por máquina e refeitos de tempo a tempo. Todo o trabalho repetitivo está sendo substituído por máquinas e robôs. Então, aquelas linhas de produção fordistas que vocês podem imaginar, acabou. Já acabou já há algum tempo. E agora mais ainda. O que é que está subindo? Quem é que subiu mais em termos de renda? Serviços. Que serviços? Cabeleleiro, manicure, pedicure, etc., etc. Pensem que tem uma série de bens que vocês compravam e eram bem caros. Passaram a ficar baratos. Sobrou uma renda na mão de vocês. Vocês começam a consumir mais serviços. E a demanda por esses serviços aumenta a ocupação e o trabalho dessas pessoas. Então, esse foi o movimento que ocorreu nos últimos 20 anos. Esse de cá? Esse? Alô? Sim? É, mas... Só para você concluir o raciocínio, para o Rui falar um pouco também do início. Então, esse foi o movimento que aconteceu recentemente. O que assusta a mim aqui no filme é que, na verdade, não só... Não, se preferem outros? É. É que, na verdade, não só aquelas ocupações de rotineiras que exigem atividades rotineiras vão desaparecer. Se é verdade isso aqui, vão desaparecer aquelas que exigem criatividade. Aí é minha dúvida se isso vai acontecer ou não. que tipos de habilidades requer para as novas tecnologias. Essas habilidades de interação, de criatividade e tomada de decisão. E são essas habilidades que eu não sei se as máquinas serão capazes de substituir. Mas vou parar por aqui, a gente vê uma nova rodada e voltamos a esse ponto. Obrigado. Com você um pouco sobre o que você achou do filme, e depois a gente parte para perguntas mais específicas para você. Bem, eu queria, atualmente, enfim, agradecer o convite, dizer da minha felicidade de estar aqui, ao lado do Márcio, do André. Existe uma abundância de microfones aqui. O problema é fazer o microfone funcionar. Eu, na realidade, achei o filme, de fato, muito instigante. Ele toca, de fato, em questões que são questões-chave. Toda vez que a gente vai discutir trabalho, tecnologia, e principalmente trabalho, tecnologia, projetada, essa relação projetada no futuro, normalmente, isso está presente também no filme, normalmente os especialistas, de alguma maneira, se dividem em dois grandes grupos, os otimistas e os pessimistas. Então, você tem aqueles que, de alguma forma, consideram que a tecnologia vai nos levar a um mundo utópico, de abundância, de felicidade, coisas do estilo, e aqueles pessimistas que, ao contrário, dizem que o futuro vai ser uma distopia, viveremos como em Blade Runner ou algum outro filme dessa natureza. Eu costumo ser um pouco mais cético em relação a esse otimismo e esse pessimismo, quer dizer, acho que eu vou um pouco na linha daquilo que o Márcio adiantou. Se fosse verdade que essa relação de causalidade, mais ou menos mecânica, entre a elevação da produtividade do trabalho e desemprego, ela, sem dúvida, se estabelecesse de uma maneira acabada, a rigor, nós temos uma elevação da produtividade do trabalho desde a época da Revolução Industrial. Então, não haveria, propriamente, empregos mais disponíveis no mundo, pelo simples fato de que a produtividade só aumenta. É que, na realidade, essa relação de causalidade é muito mais complexa. A rigor, o que nós temos são tecnologias, trajetórias tecnológicas que se desenvolvem no interior de um amplo contexto social, que envolve um conjunto de conflitos sociais, instituições, questões relativas, por exemplo, ao investimento capitalista, questões ligadas a lutas sociais em diferentes sociedades nacionais, um tipo de capitalismo que se desenvolve em ritmos muito distintos, se você tomar a territorialidade do investimento capitalista. E isso tudo me faz ficar um pouco cético em relação a previsões muito perempitórias a respeito do futuro. Me parece que isso aí depende muito mais de escolhas que são feitas no presente propriamente do que aquilo que a gente poderia entender como sendo uma causalidade tecnológica muito unilateral. Porém, isso nos traz para uma outra discussão, ou seja, as questões que foram levantadas pelo documentário são reais, quer dizer, existe um desemprego, existem muitos empregos que estão em risco, existe, de fato, um desemprego que hoje campeia o mundo, se nós formos analisar o desemprego que existe em algumas regiões do mundo, nós ficaremos, de fato, muito alarmados. Essas sociedades distópicas marcadas pelo desemprego, elas já existem na realidade. Se você for olhar, por exemplo, para a África do Sul, 60% da população jovem, está desempregada. Em termos da PEA, é 27%, mesmo levando em conta o fato de que a contagem de desemprego na África do Sul é bastante curiosa, envolve uma quantidade gigantesca de subempregos que eles contam como empregos. Mas, enfim, mesmo assim, essas sociedades de desemprego já existem. E o que me parece mais importante destacar é que existem muitas reinvenções também. Então, por exemplo, por mais tecnologicamente avançada seja um setor, um ramo de atividade, esse ramo, esse setor está sempre reinventando formas atrasadas, supostamente atrasadas de trabalho. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de estudar um call center, enfim, alguns call centers, o setor de call center, a indústria de call center aqui em São Paulo, e pude perceber isso, quer dizer, uma mescla de tecnologias mais avançadas com regimes de trabalho, de mobilização de força de trabalho muito arcaicos, muito marcados pelo terrorismo. Agora mesmo, a gente pode ver a Amazon Mechanical Turk, que é um AMT, que é uma forma de você mobilizar, enfim, pessoas para trabalhar em partes de atividades que são distribuídas que os computadores não têm interesse de resolver. então a Amazon paga, enfim, para que você possa ficar ali fazendo pequenos scripts dos livros ou filmes e coisas do estilo, e paga para você por tarefas hiper repetitivas, dois, três dólares a hora, quando muito, quando pagam, porque também tem muito de roubo, eles não aceitam, ainda que o trabalho esteja bem feito, eles alegam que o trabalho está mal feito e não pagam, ou seja, o trabalho não paga. Então você tem essas formas de reinvenção de regimes muito atrasados de mobilização de trabalho, de controle de trabalho, em ambientes tecnologicamente renovados. Esse é um outro aspecto que mostra, essencialmente, que existe um conjunto muito mais amplo de instituições, decisões, questões relacionadas ao investimento, interação entre economia e política, formas propriamente políticas de você estruturar e organizar uma sociedade que transcendem essas linearidades, essas trajetórias lineares de tecnologia, ligadas à tecnologia, a elevação da produtividade, do trabalho e assim por diante. O que nos traz, e com isso eu encerro, há uma questão que talvez seja algo importante para se destacar num momento como esse diante da iminência da chamada indústria 4.0, manufatura complexa, inteligência artificial aplicada ao setor de serviços e por aí afora, que é o fato de você, hoje, uma das questões mais prementes é a discussão sobre a partilha do trabalho, como dividir, redividir o trabalho, a carga de trabalho existente, de forma que você consiga, de fato, multiplicar os empregos, ainda que em um tempo de trabalho menor você conseguiria absorver uma quantidade muito grande de desempregados ou pessoas subempregadas, enfim, mas reitero isso, com um forte componente protetivo, com regulação do trabalho. Esse me parece um tópico essencial, mesclar e articular uma partilha do trabalho com regulação do trabalho, que é um pouco aquilo que se deseja e me parece a única solução viável no horizonte de curto, médio prazo, enfim, no horizonte crível, ou seja, você ter aí experiências ou questões, como, por exemplo, na Alemanha, recentemente, celebrou-se o IG Metal, o Sindicato dos Metalúrgicos, celebrou um acordo de redução bastante drástica, radical, da jornada de trabalho para 23 horas de trabalho por semana, com uma pequena variação salarial, mas com a manutenção desses empregos. E isso me parece essencial. A nossa jornada de trabalho, o Márcio me corrija, 43... Tantos anos depois, tantas décadas depois, a nossa jornada de trabalho é 44 horas. E, evidentemente, que a produtividade do trabalho desse país aumentou muito mais nesse período. Então, a gente precisa realmente discutir essa partilha do trabalho. E, ao discutir a partilha do trabalho, discutir a regulação do trabalho, e, ao discutir a regulação do trabalho, discutir a qualidade que nós queremos ter no trabalho, ou seja, que tipo de... vamos dizer assim, que tipo de sentido nós desejamos, de fato, ter no interior do ambiente de trabalho. acho que é um pouco esses os pontos que nos desafiam. Me parece que são essas as questões que nós temos pela frente para enfrentar. Obrigado. Obrigado, Rui. eu vou fazer só uma rodada de perguntas aqui, depois eu vou abrir para a plateia fazer perguntas, perguntas, para fazer a pergunta rápida aí, para poder ter tempo de ouvir, vocês podem direcionar uma pergunta para algum dos convidados, ou fazer para a mesa toda. eu só queria fazer uma nota aí sobre a produtividade, existe um fenômeno que é estudado em alguns países, no MIT, eles chamam de The Great Decoupling, que a produtividade parou de aumentar no ritmo que vinha aumentando a partir de 2008, mas no 2005, porque acho que a gente vê isso nos nossos trabalhos, a gente passa bastante tempo no trabalho, mas em parte é no Facebook, no WhatsApp, preenchendo planilha que a gente não sabe exatamente para quê, enfim, então a produtividade no sentido de o ganho de riqueza por hora a mais trabalhada, há discussões se a gente continua trabalhando, se a gente efetivamente trabalha 40 horas por semana, enfim. E outra coisa interessante é que as empresas, algumas das quatro maiores empresas, Apple, Google e Facebook, elas têm menos de 100 mil funcionários, porque afinal quem dá riqueza para elas é a gente fazendo, escrevendo nossos textos no Facebook, uma boa comparação, é que o Instagram foi com 13 funcionários, foi vendido por um bilhão de dólares no mesmo ano que a Kodak, que fechou e foi vendida por 580 milhões de dólares e ela chegou a empregar 180 mil. Então, 13 funcionários geram esse tanto de riqueza, porque afinal todos nós tiramos as fotos para eles e geramos a riqueza para eles de graça. De qualquer forma, vamos falar, Márcio, eu acho que é interessante abrir a discussão com vocês, você falou um pouco da saída política e eu acho que um dos especialistas toca bastante nisso, o Steve Fuller, que ele fala sobre, inclusive, ele remonta a outra revolução industrial, sobre o marxismo, as organizações sindicais, e ele fala muito da necessidade de distribuição, que toda essa discussão no fim é uma discussão sobre desigualdade. que tipo de saída política você imagina considerando que a situação é periclitante, como é pintada, quais algumas saídas? O Rui apontou para algumas, a redução da jornada de trabalho, você teria outras regulações, tem gente que fala sobre renda mínima, o Bill Gates é um proponente da ideia, o que você vê como saída política para essa questão? Eu acho que é melhor pegar o que você está falando. Bem, eu, assim, refletindo sobre o documentário, eu também sentia algumas falhas, na verdade. Uma primeira falha, ele não ter trabalhado o conceito de trabalho, porque ele passa a mensagem que nós estamos diante de uma escassez de trabalho. Está certo? Se a gente lê um livro muito importante, o mesmo juízo, pelo menos, de Anna Arendt, que é a condição humana, ela define o trabalho sob dois prismas. Um seria o trabalho mais pesado, o trabalho pela sobrevivência, como é a primeira parte, inclusive, do documentário, o trabalho, do ponto de vista jurídico, seria o trabalho heterônomo, o trabalho que a gente faz visando uma remuneração para poder sobreviver. Mas ela também menciona um outro aspecto conceitual do trabalho, que seria uma espécie de trabalho autônomo, o trabalho que nós fazemos que não está associado a uma retribuição. O trabalho em casa, na família, cuidar dos filhos, ir ao supermercado, o trabalho autônomo de estudar, trabalho que não está vinculado, na verdade, à busca de um retorno. Esse trabalho, diria assim, não está escasso. Então, há uma contradição em que o documentário aborda um aspecto do trabalho, que é aquele trabalho que visa a retribuição. Mas, por outro lado, e não faz parte desse documentário, mas é comum, na verdade, a identificação de que essa sociedade moderna é uma sociedade profundamente individualista, uma sociedade da solidão, a sociedade da depressão, a sociedade que convive, na verdade, com problemas sérios de sociabilidade, de convivência comunitária. Então, eu diria assim, pensando em saídas, eu não tenho dúvida, e até questionaria um pouquinho esse teu dado que você falou que a produtividade não tem crescido e possivelmente você está correto quando você menciona as medidas tradicionais de produtividade, que é aquela produtividade do chamado trabalho material, o trabalho que resulta do esforço físico e mental do homem e da mulher em algo concreto, palpável, tangível. Então, na construção civil, o esforço físico e mental do homem e da mulher significa um prédio, uma ponte, o trabalho em uma indústria, um calçado, uma vestimenta, na realidade, hoje, nós estamos vendo, na verdade, é o predomínio do trabalho imaterial, que é o trabalho nos serviços, o trabalho que não resulta em algo concreto, palpável, tangível. E esse trabalho nos serviços associado às tecnologias de informação e comunicação é um trabalho que significa maior intensificação e maior extensão da jornada, porque, de certa forma, nós estamos levando o trabalho. O trabalho se tornou portável, diferentemente na indústria ou na construção civil, eu só poderia trabalhar construindo uma ponte em um canteiro de obra, eu não poderia levar para casa um pedaço da ponte e fazer em casa ou em qualquer outro lugar, eu só posso fazer naquele canteiro de obra, eu só posso montar, ajudar a montar um automóvel dentro de uma fábrica. O trabalho de serviços é portável, porque a gente pode trabalhar aqui mesmo, possivelmente, alguns manipularam o seu celular, responderam algum WhatsApp, deram alguma voz de comando, ou seja, nós passamos a estar agora plugados quase que 24 horas no trabalho. Nesse sentido, se há maior extensão do trabalho, se há intensificação desse trabalho, a riqueza, uma riqueza que não está sendo contabilizada, que não está sendo, inclusive, questionada, criticada ou disputada pelos sindicatos, e muito menos está sendo tributada pelos governos, mas essa riqueza, meu modo de ver, que justifica essa profunda desigualdade. Então, não quero aqui monopolizar, mas dizer assim, nós temos um campo imenso de possibilidades de convivência com esses ganhos de produtividade. Não tenho uma visão pessimista, pelo contrário, a minha visão até é muito positiva, porque se há progresso técnico, há, de certa maneira, a possibilidade de redução do trabalho penoso, do trabalho que não é criativo, do trabalho repetitivo, mas, obviamente, que esses ganhos de produtividade, seja ele físicos ou produtividade imaterial, vamos dizer assim, esses ganhos nos permitem construir uma civilização superior. Uma civilização, por exemplo, em que, ao invés de ingressar no mercado de trabalho, como hoje nós somos 16 anos ou 14 no Brasil, dependendo das condições, ao ingressar no mercado de trabalho em uma sociedade que vai viver muito mais tempo, ingressar no mercado de trabalho depois dos 22, 23 anos de idade. Aqui no Brasil, a gente já sabe disso. Os filhos de classe média, alta e rico, nenhum filho começa a trabalhar aos 16 anos, 17 anos. Começa a trabalhar depois de ter concluído a universidade, ter feito um curso superior, uma pós-graduação, estudado fora do Brasil, e eles vêm e ocupam as principais vagas. Por que o Conselho dos Pobres começa a trabalhar tão cedo? Porque eles gostam? Não, porque a família não tem como financiar a inatividade. Então, esses ganhos de produtividade, essa inovação tecnológica, abre para uma construção de uma sociedade superior. Uma sociedade superior, o que significaria isso? A universidade, ao invés de ser o teto, como ela é hoje, ela passa a ser o piso da nova sociedade. Está certo? Então, começar a trabalhar mais tarde, trabalhar 12 horas por semana. Por que trabalhar mais se o ganho de produtividade justificaria um padrão de vida melhor? Então, tem um amplo leque, eu diria assim, de possibilidades que está no campo da política. Há também, eu diria assim, outra questão importante em relação a essa temática, que é, se não houver essa redistribuição da riqueza gerada, na verdade, nós vamos entrar numa crise profunda do próprio capitalismo em termos de reprodução. Porque, se ele reduz o emprego, quem consumirá o produto que vai ser, o produto ou serviço que vai ser gerado? Esse é o problema colocado na depressão de 1929. Nós tivemos um ganho de produtividade com a organização do trabalho taylorista, fordista, enorme, as empresas tiveram capacidade gigantesca de produzir, mas não tinha para quem vender. O Ford, ele salta na frente e diz que, olha, ao invés de aumentar jornada e reduzir salário, nós vamos fazer o inverso. Reduzir jornada e aumentar salário. Porque será fundamental que os próprios trabalhadores da Ford possam também comprar automóvel. Então, tem um problema de escala. Então, a renda mínima surge como uma oportunidade. Está certo? E não se limita somente nisso, porque há uma discussão sobre o tempo, da questão da redistribuição do tempo. Vamos pensar aqui, ele fala ali, há 100 anos atrás, a expectativa média de vida era em torno de 30 anos. Está certo? Para quem trabalhava na sociedade agrária, vivia na sociedade agrária, no Brasil até 1930, por exemplo, morava no campo, trabalhava no campo. Começava a trabalhar com que idade? Aos 5, 6 anos de idade. A família, a mulher tinha 10 a 15 filhos, vivia em torno de 30 anos, espaço zero para poder desenvolver fora de casa. os filhos mais velhos ajudavam a educar, a criar os filhos mais novos. E já se começava a trabalhar aos 5, 6 anos de idade em casa, depois fora de casa, e trabalhava até morrer, porque não tinha aposentadoria. Está certo? Então, se você fizer o cálculo, alguém que vivesse 34, 35 anos de idade, tendo começado a trabalhar aos 5, 6 anos de idade, trabalhando de segunda a segunda, porque não tem sábado, não tem feriados, está certo? Então, trabalhava até morrer. o tempo do trabalho, esse trabalho heterônomo pela sobrevivência, representava cerca de dois terços do tempo de vida. Apenas um terço da vida não estava comprometido com esse trabalho heterônomo. Na sociedade urbana industrial, aqui no Brasil, pós-30, digamos assim, até os anos 80, em que se começa a trabalhar a partir dos 14 anos de idade, depois de 35 anos, de alguma forma, se aposenta, a jornada de trabalho é de 8 horas, 48 horas semanais, tem o descanso semanal, tem férias, feriados, etc. Se você contabilizar o trabalho heterônomo, ele terá representado 40% do tempo de vida para quem viveu em torno de 60 anos. E se vamos entrar em uma outra fase, idade de serviço, a pessoa vai viver 100 anos de idade, ou mais, até mil anos, mas para quem vai viver 100 anos de idade, se começar a trabalhar aos 24, 25 anos de idade, 12 horas por semana, etc., o tempo do trabalho heterônomo talvez representará 20% do tempo de vida. Então, nós temos um outro tempo que não é o trabalho heterônomo, é esse trabalho autônomo. Mas hoje é uma vida, muitas vezes, sem sentido. Bom, aí é outro tempo, não quero me monopolizar. Você ia fazer outra pergunta para ele? Eu ia fazer outra pergunta para ele. A gente vai revisitar algumas dessas questões quando você tiver 580 anos, eu tive uns 500 e pouquinho, a gente conversa de novo. Eu vou quase lá. Mas, André, eu queria que você trouxesse também, eu acho que, um pouco essa discussão para o Brasil. A gente estava vendo, você falou um pouco de novas habilidades e novos empregos que vão surgir. Eu estava vendo, na Europa, os empregos que mais têm vagas, precisam de vagas, é cuidador de idoso, hoje, e motorista de caminhão, veja só. Tem 400, só nos Estados Unidos, tem 410 mil vagas para motoristas de caminhão, graças à Amazon, que está entregando coisas para todo lugar. Então, eu queria que você falasse um pouco o que esses empregos que têm à disposição têm a ver com as habilidades que a gente está adquirindo e como você vê essa discussão da questão que foi apresentada no filme, no Brasil e nas políticas que são praticadas hoje. Bom, mas tem bastante aspectos aqui para atacar, então, selecionar alguns disso. primeiro, o que é o Brasil hoje? No mercado de trabalho brasileiro, talvez dá algum um pano de fundo para entender isso. Somos 200 milhões de pessoas, em torno de 100 milhões de pessoas chamadas população economicamente ativa, quer dizer, entre 16 e 65 anos de idade, aptas ao trabalho. Desses, temos hoje 13% deles, eles vão botar 13 milhões sem emprego e buscando trabalho. Temos em torno de, vamos botar, e dos ocupados, do restante ocupados, então, vamos botar aí 87 milhões de ocupados. Desses, 40% com carteira de trabalho, um pouco, 45% com carteira de trabalho, outro, meio a meio, mais ou menos, sem carteira de trabalho ou conta própria. É isso. É isso que é o Brasil. Desses que estão ocupados nas definições do IPGE de ocupados, então, eu vou querer falar isso para voltar a essa discussão com o Márcio e com o Rui sobre produtividade, medição de produtividade, etc., usando, porque isso tem a ver com definição de trabalho, aqui, quando falar emprego ocupado, estou falando o uso do tempo da pessoa em troca de uma remuneração, em troca de uma renda. O uso do tempo da pessoa cuidando do filho, superimportante, fazendo outras coisas, é o uso do tempo. Então, uma das definições, filosoficamente, para mim, mais difícil é definir o que é trabalho. Então, quando estou a falar de ocupação por isso, é o uso do tempo em troca de uma remuneração. Tem o uso do tempo para muitas outras coisas. Ao medir o uso do tempo em troca de uma remuneração, o Brasil, isso está estagnado há 20 anos, mesmo comparando com os outros países, mesmo comparando com Coreia do Sul, por exemplo, que tinha a mesma produtividade do trabalho em 1960 como o Brasil, cresceu junto com o Brasil até os anos 80, disparou e o Brasil ficou. Desde 1980. Então, a medida desse lado, a medida do trabalho em relação ao tempo do trabalho por troca de remuneração, é estagnado no Brasil. Vou voltar para isso, porque eu acho uma discussão importante para como a gente pensar o Brasil daqui para frente. Mas, voltando, só para a sua pergunta deixar sem resposta. o que acontece? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem exatamente porque novas tecnologias abrem novos postos de trabalho que podem dar grandes saltos de produtividade. O que é, então, a produtividade aqui nesse, como eu estou vendo? A produtividade é a combinação de três coisas. É a combinação da habilidade do indivíduo, a capacidade de trabalho, o esforço, mas também a criatividade, a engiosidade. e muitas dessas capacidades são adquiridas através de educação, através de aprendizagem, mas também depende da qualidade do posto de trabalho, que depende da tecnologia que traz esse posto de trabalho. E depende de uma terceira coisa, que é combinar a pessoa com o posto de trabalho adequado. Então, o exemplo, volto para a frentista de posto de gasolina. A gente tem uma tecnologia que não precisa mais usar esse serviço de frentista, mas a gente optou, através de legislação, inclusive, em permanecê-lo. Essas três coisas que isso se resolve institucionalmente dentro de um país. E eu acho que são essas três coisas que a gente ainda está falhando, mas que a gente pode consertar. Primeira, qualidade do trabalho. Isso tem a ver do trabalhador. Isso tem a ver com o nosso sistema educacional e a qualidade da educação. não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, mas apenas para dizer que os nossos jovens de 15 anos de idade hoje aprendem relativamente menos, simplesmente, matemática e linguagem, só essas duas métricas. Estamos bem aquém de vários outros países, e já sim há algum tempo. E sabemos, sim, que esse tipo de conhecimento não é tudo, mas está associado a desempenho em postos de trabalho. Segundo aspecto, qualidade do posto de trabalho. Aí entra a introdução de tecnologias. Até então, tecnologias velhas morriam, vinham novas, e eram tecnologias que a gente sabia que habilidade treinar o trabalhador. Que a gente sabia, então, como fazer programa de aprendizagem, retreinamento, etc. O problema dessas novas tecnologias é que, se tem alguma habilidade que a gente sabe, é a habilidade de aprender novas habilidades. E isso a gente não sabe muito como ensinar ainda. Então, a imagem que eu dou para os meus alunos, por exemplo, é a nova educação, e é o que a gente bate cabeça lá na FGV para tentar mudar, estamos tentando mudar, mudamos tecnologia de ensino lá, mas ainda não está lá como a gente quer, que é o seguinte, imagine vocês agora, são ditos, esqueçam tudo que vocês têm e vocês vão emigrar para um país. Mas que país é esse? Não sei. Eu sei que você só tem uma sacolinha e você para ir. O que é que você vai botar nessa sacolinha para ir? é a sua escolha. Então, é isso que é a aprendizagem para esse novo mundo de tecnologia, que ainda está em aberto. E a gente tem um terceiro aspecto que afeta a nossa produtividade, que é exatamente como a gente casa o trabalhador ao posto de trabalho. nós temos regulações de ocupações, nós temos regulações no mercado de trabalho, que são regulações para um mundo que está desaparecendo. E como fazemos para adaptar esse mundo? Esse é o grande problema. Então, a gente tem dificuldade ainda de abrir os nossos jovens para esse novo mundo. E acho que esse é um desafio que a gente tem que enfrentar. Eu vou ficando por aqui, para a gente dar tempo de discutir mais com vocês esses aspectos, mas isso envolve, sim, repensar o aspecto de quando remuneração através de um posto de trabalho, que isso vai dar comando sobre bens e serviços, e, se não, por que não pensar em redistribuições de renda para dar comando sobre bens e serviços através de outros canais, que não seja só o trabalho. Mas, se der tempo, a gente volta a discutir. Obrigado, Nandé. Eu acho... Bom, essa é uma discussão infinita. Espero que vocês tenham pensado em boas perguntas aí. Eu queria continuar na questão do precariado, digamos assim, ou de quão distante estão os novos empregos ou como a tecnologia, esses empregos ou ocupações que a tecnologia permite, elas estão distantes, por exemplo, das regulações que a gente tem. a gente tem... Nos Estados Unidos, inclusive, eles usam o termo precariat, o que é o precariado mesmo, que são os motoristas de Uber, as pessoas que entregam, enfim, vários serviços, enfim. Eu queria... Rui, que você falasse um pouco, acho que fica aberto para falar outras coisas, é claro, emendar, mas, continuando essa provocação, o quão distante a gente está, em vez de a gente falar do desemprego iminente, todo mundo aqui vai perder os empregos e tal, mas, daqui a 30 anos, está tudo bem agora. Mas, hoje, eu queria que você falasse um pouco qual é esse descompasso que a tecnologia tem provocado dos empregos atuais e que tipo de emprego eles estão formando e o que você chamaria, o que é o precariado, assim, para você. Bem, hoje, o país enfrenta alguns efeitos da última reforma trabalhista, contra-reforma, como costumo dizer, e essa contra-reforma foi apresentada, não para a sociedade, mas para os próprios políticos, para os deputados, etc., e para os meios de comunicação, como uma forma de você atualizar a Série T, porque, supostamente, ela seria muito atrasada. Ela data de 1943 e não teria condições de regular o trabalho hoje. A contradição é que nenhuma das alterações que foram feitas, e foram várias, não alteraram nada que fosse de 1943, quer dizer, porque a Série T foi sendo reformada ao longo do tempo. E a segunda curiosidade é que o impulso modernizador era tão grande que eles mantiveram na Série T a palavra datilografia. Ou seja, eles não foram nem capazes de mudar o conceito para a digitalização. Manteve-se datilógrafo, por exemplo. A questão, me parece, é muito... Existe, evidentemente, um problema que é um problema político, quer dizer, hoje uma das principais tendências de precarização no mundo é exatamente aquilo que se chama de uberização. Ou seja, esse tipo de trabalho que é mobilizado por plataformas eletrônicas, enfim, e que é essencialmente controlado por grandes empresas e grandes corporações mundiais. Então, é como se você fosse capaz de instrumentalizar a precariedade, a informalidade, em qualquer local do mundo, por uma grande empresa de tecnologia a rigor, ou de logística, no caso da Amazon, enfim, outras, o que você tem é essa instrumentalização do trabalho precário, ou seja, destituído, despojado de qualquer tipo de direito, ou regulação, coisa que o valha. E me parece que esse é o desafio político que a gente tem pela frente, quer dizer, é também uma falácia considerar que esse tipo de trabalho, ou esse novo momento, alguns teóricos, alguns autores, chamam de capitalismo de plataforma, esse tipo de trabalho, que não é majoritário, diga-se de passagem, que está longe de ser, mas tem crescido muito e apresenta uma tendência. Esse tipo de sociedade é uma falácia achar que, ou considerar que ela não é passível de ser regulada pela lei ou pela democracia. Eu diria que, sim, eles são perfeitamente passíveis de serem regulados, quer dizer, esses empreendimentos, a rigor, o que você tem é uma necessidade de que as cidades, o poder local, ele, de fato, assuma essa responsabilidade de regular esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade. Afinal de contas, uma parte importante dos lucros da Uber derivam exatamente dessa hiperutilização das vias públicas, o que leva, naturalmente, a uma deterioração das ruas e assim por diante. Isso tem que ser pago, isso aí tem que ser regulado. O outro aspecto é a mercantilização do trabalho, ou seja, essa hiperexploração, e que, em grande medida, se apoia sobre uma expoliação de direitos trabalhistas. Muitas cidades, no mundo todo, têm discutido, afinal de contas, qual é o vínculo, que tipo de vínculo que o motorista da Uber, da empresa Uber, tem com essa grande corporação. porque todas as características de subalternidade se apresentam, ou seja, é um vínculo empregatício como outro qualquer, a despeito do fato de ser mobilizado por intermédio de uma plataforma, enfim, utiliza-se tecnologia e assim por diante. Mas por que não regular esse vínculo, reconhecendo socialmente essa relação de dependência e, consequentemente, obrigando, fazendo com que a empresa pague, por exemplo, por um salário mínimo como em qualquer outro lugar no mundo que tenha algum tipo de regulação protetiva ou desenvolver um polo protetivo do trabalho. Você pode, sim, reforçar mecanismos que são mecanismos de tomada de decisão democráticos em diferentes níveis, o nível local, enfim, o nível nacional, obrigando essas empresas a assumir as suas responsabilidades perante a sociedade. A gente está vivendo um momento em que a mercantilização avança e ameaça a sociedade. A sociedade reage a esse tipo de mercantilização de muitas maneiras. E me parece que uma delas consiste exatamente em você discutir como regular esse trabalho, porque não é nada impossível. Ao contrário, é um pouco evidente. a única diferença hoje é que nós estamos aí lidando com grandes conglomerados e empresas mundiais que gastam horrores com lobistas. A Uber deve gastar mais com lobista nos Estados Unidos do que o conjunto das empresas que produzem petróleo, por exemplo, gasta com lobistas. Eles gastam horrores com advogados e políticos e etc. Exatamente por isso, porque eles temem esse tipo de regulação. O trabalho que iria de alguma maneira colocar freios à sua voracidade infinita por tempo de trabalho não pago ou coisa do estilo. A gente precisa começar a discutir que tipo de trabalho a gente quer nessa sociedade. A gente quer trabalhar 24 horas por dia, 20 horas por dia, 12 horas por dia ou 4 horas por dia. Como redistribuir esse trabalho e como principalmente redistribuir renda para que as pessoas continuem consumindo. Afinal de contas, robôs não compram mercadorias. Eles podem até produzir mercadorias, mas eles não compram mercadorias. Então, a gente precisa viver numa sociedade que também consuma, quer dizer, que distribua esses bens, serviços e assim por diante. Isso tudo precisa ser colocado à luz de um amplo debate democrático, coisa que normalmente a gente não encontra, em especial no Brasil. A gente vai abrir a pergunta para a plateia. Só vou dizer, para quem tiver curiosidade, lá em cima, foi na primeira. Quem tiver curiosidade, dá um Google em diferentes regulações da Uber, em diferentes cidades, cada cidade é uma regulação e algumas, inclusive, têm sindicalização na Califórnia, na França, é diferente, enfim. Sua pergunta, por favor. São duas perguntas, na verdade, uma para o André Portela e uma para o Rui Braga. Rui, bem em cima do que você está falando da Uber. A gente teve a paralisação dos caminhoneiros. E aí, por conta dessa mídia toda que política é ruim, sindicato é ruim, os caminhoneiros autônomos ficaram, não, nós não temos sindicato por trás, nós não temos ninguém falando pela gente, e acabou com um movimento desordenado e que os caminhoneiros autônomos não foram atendidos. Por quê? Foi lá, o dono da empresa frotista negociou com o governo. Foi o outro dono da empresa frotista, não negociou com o governo, falou para o pessoal que é obrigado dele parar. E o caminhoneiro mesmo, ninguém falou por ele. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Como é que a gente lida numa sociedade onde a mídia sistematicamente é criatismo em qualquer tipo de representação dos trabalhadores? Como é que a gente faz isso? porque aconteceu que os autônomos que não tinham uma representação organizada ficaram sem ter um canal de negociação e o que se viu foi aquele verdadeiro caos, e o movimento se dissolveu, não se sabe se os mais atingidos, os mais fracos na cadeia de produção conseguiram negociar alguma coisa. Essa pergunta para o Rui. A outra é uma pergunta para o Rui Porté. O que acontece? Eu concordo com você essa questão da disparidade da formação educacional, como é que isso influi na sociedade, estudo. Agora, é de novo o momento político que a gente está vivendo no Brasil. todo mundo começa, a mídia começa, se paga muito imposto, se paga muito imposto, se paga muito imposto. Aí a gente sabe que no nosso orçamento nós temos uma carga altíssima de renúncia fiscal, nós temos uma carga altíssima de sonegação. Ultimamente, na cidade de São Paulo, eu conseguia nota fiscal. Agora, e no interior eu percebia que o pessoal não dá nota fiscal para nada? Agora, para conseguir uma nota fiscal, eu tenho que falar assim, não, você me dá uma nota fiscal. Não, eu sou pessoa jurídica, eu preciso dessa nota para a despesa da minha empresa. Por quê? ninguém quer pagar imposto. E aí você fica assim, não, mas o país não tem investimento em educação. Sim, mas você vai tirar como? E aí você tem de novo o governo na questão dos combustíveis e da paralisação que ele diz que ele vai retirar, vai cobrir o rombo do diesel com verba do SUS e da educação. Então, quer dizer, qual é a saída política? Entendeu? É uma saída política, não é, não tem outra saída. Eu queria saber o que vocês acham disso. no próprio filme existe uma referência à questão da alienação do trabalho em Marx, que é um tema bastante importante na obra de Marx. E a questão da alienação do trabalho é algo que aproxima a teoria clássica, enfim, em especial, sociologia, dessa discussão sobre o pós-humano, que também foi feita no filme. porque, a rigor, o trabalho alienado é o trabalho entre aspas pós-humano, ou seja, o homem se transforma em objeto de uma atividade que se torna estranha a ele próprio, a despeito dele ser a base, o fundamento dessa atividade. E, ao mesmo tempo, quando você olha para as tecnologias, você percebe nitidamente isso, que existe uma certa perda de controle sobre essas trajetórias e, ao mesmo tempo, essas tecnologias que se desenvolvem de maneira muito aguda, elas acabam produzindo mais sujeição, subordinação, alienação, do que, propriamente, autonomia, liberdade, e assim por diante. Então, eu diria que o trabalho alienado é, em grande medida, esse trabalho pós-humano, ou seja, tem muito a ver com a morte, ou seja, tem muito a ver com o fato de que você não se efetiva, você não se humaniza no seu trabalho, mas, ao contrário, você se desumaniza, se desefetiva, você se transforma em objeto e deixa de ser sujeito. E isso me parece algo que coloca em diálogo, ou seja, no final das contas, o que a gente está falando aqui é que esse tipo de trabalho heterônomo, alienado, muito marcado por um modo de produção específico, ele desumaniza e, consequentemente, tem esses efeitos aí, que, inclusive, foram alguns deles apontados no filme. Eu concordo com todas as discussões sobre os limites do desenvolvimento capitalista, quer dizer, a gente não pode mais acreditar que a economia vai crescer a uma taxa composta de 3% ao ano e considerar que isso aí é sustentável. É evidente que não é sustentável. No caso dos caminhoneiros, tem uma situação interessante. Quem é o proprietário dos caminhões? Temos dois tipos de proprietários de caminhões. A grande empresa, o Uber, que contrata opção de gente, uma grande empresa que contrata, e temos os vários pequenininhos que é dono de seu caminhão. Pulverizamos a propriedade do capital. O problema é, do trabalho, proprietário do capital, propriedade do trabalho, vai obter uma renda para comandar bens e serviços. Como é que está essa relação de propriedade do capital, propriedade do trabalho, para receber renda e comprar bens e serviços? É extremamente desigualmente distribuída no Brasil. Muito para capital, pouco para trabalho. Mas mesmo dentro da remuneração do trabalho, uma distribuição muito desigual. Quem comanda mais bens e serviços? Os mais escolarizados. Quem comanda menos? Os menos escolarizados. Há uma desigualdade muito relacionada à educação. Então, o que nós temos? Nós temos um PIB de per capita de 10 mil dólares por ano. E é disso que a gente vai ter que resolver entre nós como gastar e quanto gastar em educação, saúde, segurança, etc. Eu acho que a gente tem que escolher prioridades. E não só escolher prioridades, saber de que todo esse recurso que está indo tem que ser devolvido bem para a sociedade. E aí, isso envolve a responsabilidade de gastar bem esses recursos. Então, nós temos uma agenda. Podemos tributar 60% do PIB e passar na mão do Estado? Podemos. Podemos ter essa sociedade desse jeito. Mas que esses recursos voltem da melhor maneira para todos. Então, temos uma agenda muito séria de como fazer o Estado para a cidadania e para a população. Não é que não temos um Estado de bem-estar social. Nós temos. Mas, de novo, como vocês sabem, temos o Sul, temos as escolas públicas. O que a gente precisa é fazer isso funcionar bem. É esse diálogo que a gente precisa ter agora. E não é verdade que eu acho que nós não temos diálogo. Nós temos. Estamos aqui conversando. Nós estamos em democracia. Nós precisamos aprimorar esse processo de democracia para construir esse consenso entre a gente. E eu acho que o consenso agora é como a gente usar o nosso Estado que está aí, o nosso Estado de bem-estar social, para aquelas prioridades que nós, enquanto sociedade, julgamos as mais importantes. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo do desejo que queremos. Mas podemos, sim, construir um caminho para alcançar lá através de sequência de prioridades. Mas vou ficar por aqui. Tem algum minuto? empoderado que não podiam ser mais importantes. Perfeito. Então, vou ser bem objetivo, até engatando aqui na avaliação que veio na sequência. Veja, nós temos, na verdade, estamos reclamando aqui do que o Estado podia gastar melhor, etc. Não discordo disso. Mas, na verdade, o Estado não é algo neutro. O Estado é comandado por pessoas, pessoas que são eleitas. Então, há uma questão dramática, porque esse Estado gasta, sim, o mal ou o bem, é porque ele é expressão de como o povo, como a sociedade escolhe os seus comandados, os seus representantes. Então, vejamos, nós temos um Congresso, agora teremos eleições em 2018, esperamos, pode ter uma dúvida se vai haver eleição ou não, mas se tiver eleição nós teremos condições de definir o Legislativo e o Executivo brasileiro. E, se a gente olhar o que foi em 2014, por exemplo, o país, 86% da população reside na cidade, 16% reside no campo, mas mais de 200 parlamentares eleitos, estimam-se em 220 deputados federais, representam a bancada do agronegócio. Nada contra o agronegócio ter suas representações, mas 220? No campo, no Brasil, reside em 16% da população. Uma população que é fundamentalmente urbana, elegeu, como seus representantes, a maior parte, a maior bancada com interesses do campo. Então, há uma contradição, que não é apenas do ponto de vista desse tipo de eleitores, mas, se nós olharmos, uma população que tem majoritariamente presença feminina, não tem a mesma representação comparável no parlamento. A mesma coisa em relação à questão racial, não brancos, que são superiores ao Brasil, não tem a mesma representação. Então, há um problema, eu diria assim, da nossa democracia, em que a gente não consegue formar maiorias que têm alguma identidade na população. Então, é um problema dramático que a gente precisa considerar, porque senão fica essa crítica que o Estado gasta mal, cobra, e que é verdade, mas nós não estamos trabalhando naquilo que é necessário para mudar e fazer valer a crítica que a gente tem apresentado. Em relação aos limites do crescimento, que é um tema que está aí desde o início dos anos 70, uma crítica justamente à a perspectiva de que o crescimento, o ganho de produtividade, a inovação tecnológica vai resolver o problema ambiental, é uma questão considerável, porque, na verdade, nós não temos saída, eu diria assim, para a reprodução deste produtivismo e o do próprio consumismo. Isso é uma questão bastante importante, que, infelizmente, o tema não está presente no filme, também não podemos cobrar tudo no filme, que nem banca de tese, você só cobra tudo no candidato. Mas esse é um tema que foi aqui muito bem levantado, na qual eu também concordo plenamente. E outra questão que foi também trazida é a questão do trabalho. Há uma contradição, que o próprio Marcos já chamou atenção, que o desenvolvimento capitalista leva a alguma contradição, que é o crescimento do trabalho morto. Ou seja, o trabalho incrustado nas máquinas, nos equipamentos, automação, isso é resultado de um trabalho vivo anterior, que se transformou em um trabalho morto. Então, o capitalismo gera crescimento no trabalho morto e reduz a presença do trabalho vivo. O trabalho vivo, que são os trabalhadores da nativa. Isso é uma contradição que não é de hoje, e ela se acelera, sobretudo, nesse momento em que você tem ondas de inovação tecnológica. Dois pontinhos para terminar. Em relação, ainda, também, ao Pitaco, à questão do desastre que vivemos recentemente, do desabastecimento de combustível, é que foi tocado a questão que o estupim de tudo isso que está relacionado ao preço dos combustíveis, etc. Mas, no fundo, o preço do combustível ele não... Mascarou, no fundo, a relação de trabalho que está justamente no sistema de transporte brasileiro. Foi mencionado que nós temos problemas sérios na questão da relação do trabalho. Ele comprou, o caminhoneiro tem o caminhão, mas, na verdade, ele não é bem um autônomo, em grande medida. Ele é quase um trabalhador de salário, porque autônomo seria do caminhoneiro aquele que, geralmente, está disponível para trabalhar para qualquer cliente. E o que nós temos, na verdade, é que os caminhoneiros trabalham para o mesmo cliente. Então, a subordinação, a disciplina, que não é, não seria o trabalho autônomo e não é uma especificidade dessa circunstância. Isso tudo indica que nós teremos mais problemas pela frente se não houver, de fato, uma regulação mais adequada. E, para só dar um pitaco na questão da produtividade, que eu não discordo de você, que, de fato, nós temos uma produtividade média do trabalho praticamente congelada no Brasil, mas ela é congelada, na verdade, porque você tem, se você comparar a produtividade do trabalho na grande e média empresa, em geral, ela é, o ritmo de produtividade comparável das empresas, as grandes empresas fora do Brasil. O problema nosso é a produtividade nas micro e pequenas empresas, que você não tem inovação tecnológica, você tem uma dificuldade, tudo que você colocou que está corretíssimo em relação à habilidade do trabalhador, o posto de trabalho e assim por diante. Então, nós temos, na verdade, uma dificuldade, a meu modo de ver, posso estar equivocado, que está associada aos pequenos negócios, que é uma questão chave do ponto de vista do emprego no Brasil, de grande parte, inclusive, da produção, mas é uma produção desprovida, digamos assim, de capital, tecnologia. Então, tem um campo vasto nesse sentido para interferir. Por aí. Obrigado. Obrigado. Vou passar só, acho que a gente não tem mais tempo para a pergunta, vou passar para a última, só meu último pitaco sobre o caminhoneiro. Você tem uma empresa chamada Too Simple, que é chinesa barra americana, que já tem caminhões que chegam autônomos, que atracam no porto, especialmente. Ele vai começar a ser usado nos portos da China já no ano que vem. Então, só trazendo de volta a discussão para o filme. E eu queria, só uma rápida palavra, últimas considerações de vocês sobre utopia ou distopia, futuro do trabalho, trabalhos, enfim, tema complexo, um minuto para cada. Por favor, Márcio, pode começar. Distopia. Bom, o trabalho segue sendo central na vida humana, é impossível pensar a vida sem o trabalho, ele é central nesse sentido, mas acredito que a nossa luta seja justamente pela emancipação desse trabalho pela sobrevivência, porque o avanço tecnológico nos liberta para cada vez dependermos menos desse trabalho pela sobrevivência, então essa é a utopia, está certo? A distopia está associada justamente à nossa dificuldade de melhor redistribuir os ganhos de produtividade, porque isso nos permitiria, na verdade, libertar uma sociedade superior. acho que ficar com o mesmo tom do Márcio, é isso aí, eu quero crer que é a utopia em grande parte porque eu acho que são escolhas nossas e está nas nossas mãos fazermos essas escolhas. Temos uma possibilidade de multiplicar as nossas gerações de bens e serviços através das tecnologias e podemos criar mecanismos para distribuir esses ganhos de uma forma que consideramos mais justas para todos. É uma criação nossa, então é aberto para a gente fazer isso. Eu tenho uma experiência que eu morei dois anos na região da Bahia de São Francisco, morei em Berkeley dois anos e peguei essa onda de empresas ultratecnológicas e eu me lembro que eu estava assistindo na televisão e assistia as primeiras entregas da Amazon via drones, que era algo muito curioso, pelo menos na época era algo muito curioso. Eu ia para, andava pelo centro da cidade e vi um monte de sem-teto no centro da cidade. Eu acho que o futuro do trabalho tem um pouco a ver com isso, ou seja, não existe uma forma menos produtiva de você aproveitar o trabalho do que desempregando as pessoas. É um enorme desperdício de trabalho e, consequentemente, isso é evidentemente muito ruim para a produtividade do trabalho em uma escala global. Então, me parece um pouco isso, quer dizer, a gente precisa recuperar, na realidade, um debate nessa mesma linha que o Márcio e o André apresentaram. A gente precisa realmente recuperar um debate sobre o que significa se libertar do trabalho, mas o trabalho alienado, enfadom, heterônomo, repetitivo e valorizar o trabalho autônomo, criativo, mas numa chave que seja, de fato, uma chave propriamente, eu diria, politicamente emancipadora, porque, a rigor, essas formas que surgem como soluções, como as pessoas se organizando para trabalhar para grandes empresas, na verdade, mascara a rigor essas formas de inserção subalternas no mercado de trabalho. A gente precisa, de fato, recuperar uma discussão sobre o que significa trabalhar com qualidade, essa ideia de autonomia, essa ideia de determinação da sua própria atividade, recuperar o sentido da qualidade de vida no trabalho, valorizar essas iniciativas que existem, valorizar as cooperativas, o trabalho cooperativo em plataformas com tecnologia, isso tudo é que me parece que tem aí um certo potencial emancipador e as tecnologias podem ser um aliado desse impulso, dessa pulsão, desde que nós reorganizemos as nossas relações para que esse seja o caminho, de fato, escolhido pela sociedade e não o caminho da uberização, o caminho, enfim, desse tipo de trabalho que realmente não oferece possibilidade nenhuma de efetivação e de humanização, ao contrário. Então, é um pouco isso. Obrigado. Bom, gente, só para encerrar, obrigado a todo mundo que esteve aqui, que gastou todo esse tempo, obrigado pela Mostra Ecofalante, pelo trabalho de vocês, por fazer isso possível, obrigado ao Márcio, ao Rui, ao André, eu acho que a gente teve uma excelente conversa, acho que vocês têm muita coisa para pensar enquanto dormem. Obrigado, gente, até a próxima. Obrigado.